Olá, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo B-Boy Leonidas e estamos com mais um vídeo tutorial para o canal. Desde já, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhum novo vídeo. Então vamos que vamos sem mais delongas. Queria dizer, galera, que eu vi que vocês gostaram muito do vídeo que eu postei lá em Leomoste, pá. Porra, deu mais de 500 views, véi. A galera gostou, valendo. Tamo junto. Fui de um treino aí, eu não levo direto de celular porque o DBA foi um amigo meu que gravou lá. Chegou lá e gravou. Aí eu pedi os vídeos e ele fez aquele vídeo lá. Mas resumindo, o que é que eu vou ensinar vocês hoje? Eu vou ensinar vocês algumas variações do Baby Freeze, certo? Esse vídeo aqui é mais pra iniciantes. Se vocês tiverem algum vídeo, alguma coisa que vocês queiram aprender, comenta aqui abaixo, certo? Só comenta, faz tutorial nisso, faz tutorial daquilo. Que aí eu vou saber o que vocês querem e vou trazer pra vocês, beleza? Beleza? Vamos lá. Baby Freeze, né? Digamos, já digamos de passagem que o Baby Freeze é esse movimento aqui, né? Como a gente conhece. Tem esse Baby Freeze, certo? Esse aqui, que é assim, né? Os caras vão fazer. E tem esse aqui, beleza? Tudo isso se chama Baby Freeze, esses dois. E dentro da gama desse Freeze aí, tem as suas, como eu posso dizer, sabe? Suas opções, né? De Baby Freeze. Eu vou passar algumas aqui pra vocês, que estão iniciando. Pra vocês, caso vá no treino e tal, não ficar só fazendo o mesmo Freeze. Baby Freeze, Baby Freeze, Baby Freeze. Mudar um pouco, né? Fazer um pouco diferente. E vamos lá. Eu vou começar com o Baby Freeze aqui, certo? Do lateral. E vou mostrar as variações que ele possui. Que você pode colocar aí. A primeira variação dele aqui, ó. Eu tô aqui no Baby Freeze. Eu posso cruzar aqui, certo? Eu posso fazer esticada. Tá bom? Posso fazer com as duas pernas juntas, assim, ó. Pra frente. Posso fazer com as duas dobradas. Isso tudo é variação, beleza? Posso fazer assim. Tá bom? Ó. Não deixa de pegar nessa parte. Ou seja, continua sendo esse Baby Freeze. Mesmo eu colocando essa perna. E da outra, né? Do outro Baby Freeze. Esse aqui. Dá pra fazer mais variações ainda. Ó. Esse aqui, ó. Certo? Uma delas. Quando você tem bastante equilíbrio aqui, ó. Nessa área da mão, os dedos. Vai ficar assim de uma mão. Tem outra, que é assim. Também. Tocando o pé aqui. Tem outra. Pegando nesse pé. Isso tudo com a mão, né? Tem aqui atrás também, ó. Quase que eu caio. É um pouco chato. Principalmente se você tem pouco espaço. Mas se você tiver num espaço aberto, vai ficar mais fácil, né? É isso. Até ajuda. Um exemplo. Você faz uma sequência. Tá, 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 tá. Finaliza. No Baby Freeze. Que isso é o Baby Freeze. Certo? Eu não tô aqui. Na chair. No Baby Freeze. Segurando o pé. Trum. Com a cabeça assim. Show de bola. E você não vai precisar. Tá fazendo suas sessions. E sempre tá parando nisso, velho. Ó. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Isso me dá uma agonia. Uma tristeza. Porque o Break tem uma gama tão grande de coisas. E a galera só faz isso. Só faz isso. Você vai identificar um amiguinho que treina com você que só faz isso, mano. Parou o Baby Freeze. Esse aqui nem faz tanto. Não faz nem tanto esse aqui. Faz só esse aqui. Mas esse aqui é o principal, mano. Você parar nesse Baby Freeze. Você pode parar assim, como eu disse. Pode parar de várias formas, tá ligado? Então. Essas são algumas das várias possibilidades. E quando você dominar o Baby Freeze. Você pode fazer variações nele. Criar suas próprias variações. Que isso é único. Entendeu? Você vai criar sua identidade lá. E nem pense que não existe variação pra isso. Existe, mano. Existe. É só pensar. Bota essa cachorra lá pra cá pra funcionar. Beleza? O vídeo de hoje é esse. É um vídeo pra quem tá iniciando, certo? Pra os veteranos, né? As pessoas que já fazem tempo. Que treinam há bastante tempo. Não vai adiantar muita coisa. Mas pra quem tá iniciando. Que é a grande maioria. A nova juventude. Que tá chegando aí pra aprender. Esse vídeo aqui ajuda bastante. Até porque se eu tivesse um vídeo desse. Quando eu iniciei. Ia me ajudar muito. A minha criatividade. A minha forma de pensar. Então. Ajuda sim. Não é um vídeo desnecessário. Para algumas pessoas pode ser. Mas pra outras. Isso aqui é ouro. Então. Tchau.